Olá equipa, que sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e hoje nós vamos fazer um What I Eat In A Day mais focado nas fontes de proteína que eu consumo durante o dia. Sempre que eu faço o What I Eat In A Day eu tento fazer com refeições diferentes para mostrar mais variedades de refeições e mais variedades de proteína, porque eu sei que uma das maiores dúvidas, não só dos meus alunos, mas da população em geral é como ingerir mais proteína ao longo do dia e apesar de na nossa equipa nós termos um meal guide com várias receitas e várias opções, as pessoas estão sempre à procura de novas opções e estão sempre à procura de novas ideias também. Aquilo que eu vou mostrando é basicamente as refeições que eu própria faço durante o meu dia-a-dia, que eu vou optando, escolhendo, trocando, variando, porque nós não temos que comer sempre a mesma coisa. E é isso, hoje vou mostrar-vos as minhas refeições de pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Já está tudo planeado, já pré-preparei algumas coisas ontem, aquilo que dá para fazer e são tudo coisas rápidas e fáceis de fazer. Vocês podem fazer estas receitas, vou mostrar hoje, em casa para almoço e jantar ou podem preparar no dia anterior e levar para o trabalho e até podem, atenção, levar para vocês estiverem fora e têm, por exemplo, um tipo de trabalho que não têm acesso a almoçar numa cozinha ou assim, vocês não precisam, está bem? Portanto, podem fazer coisas que são fáceis. E é isso, está bem? Newton está muito bem comportadinho, o Newton está a aprender a tocar a uma campainha quando quer ir outside, para pipipupu, yeah, ok, não gostem comigo do pipipupu, mas é uma coisa que eu, ok, não vou alongar mais porque não é esse o ponto do vídeo, está bem? Portanto, vou mostrar-vos já o meu pequeno almoço, bora lá. Primeira refeição do dia, eu fiz uma omelete com 3 ovos e aproveitei para colocar também o fruto. Eu gosto sempre de comer fruta da parte da manhã e, principalmente, eu gosto de comer fruta quando eu como qualquer coisa tipo salgado. Então, é isso, eu fiz esta omelete com os 3 ovos, sal, pimenta e sublinho por cima. Vocês, obviamente, podem não colocar o sublinho se não tiverem, etc. Não é preciso colocar em sublinho, mas, obviamente, quando nós fazemos uma refeição, nós queremos que ela seja saborosa e que nos apeteça, não é aquela refeição. Portanto, o importante é nós, obviamente, temperarmos sempre bem a comida com aquilo que nós gostamos. E eu gosto de colocar coisas diferentes. Se, por exemplo, eu tiver que comer 3 ovos todos os dias, sem tempero, sem nada, sempre a mesma coisa, tudo igual, eu vou ficar farta. Can you turn you being bad boy? Can you sit, please? Thank you. Good boy, wait. Eu vou ficar farta daquele pequeno almoço e, principalmente, de ovos, eu vario bastante. Eu tenho que fazer, às vezes faço ovos calfados, outras vezes faço ovos estrelados, ovos mexidos, ovos cozidos, omelete, porque eu vou me enjoando dos pequenos almoços. E é importante que nós tenhamos ovos na nossa alimentação, obviamente, quem não é vegan. Porquê? Os ovos são o alimento de referência de biodisponibilidade. O que é que isto significa? A proteína que os ovos têm, nós conseguimos absorver praticamente 100% da mesma. Portanto, e isso não acontece em todos os alimentos, muito menos naquilo que nós pensamos que realmente tem uma maior biodisponibilidade como carne e peixe, nem sempre isso acontece. Portanto, os ovos são uma excelente opção para nós garantirmos não só uma proteína de boa qualidade, mas como também garantirmos que conseguimos absorver o máximo de proteína possível, está bem? Portanto, aqui, 3 ovos. Cada ovo tem mais... cada ovo tem, por norma, 6 gramas de proteína. Já conseguimos bastante logo de início para o nosso pequeno almoço. E é isso. Agora vou mostrar-vos já a minha refeição do meio da manhã porque eu depois vou sentar-me ao computador a trabalhar e então fico já com a refeição preparada porque eu vou fazer um iced vanilla protein coffee. Ok? Vou fazer um iced vanilla protein coffee e como vou colocar bastante gelo, eu vou ficar no computador e vou bebendo pouco a pouco porque vai ser a minha refeição na parte da manhã. E depois vou adicionar também uma fonte de hidratos. Ainda não sei o que é que vai ser, mas eu acho que vou talvez comer uma barrita ou... não sei. Ainda não sei qual é que vai ser a fonte de hidratos, mas lá está. O vídeo hoje, o objetivo é basear-nos na proteína, portanto, bora lá. Ok, então, segunda refeição do dia vai ser o meu vanilla iced coffee e eu faço isto já há muitos anos. Vou variando as proteínas que eu utilizo. Hoje, especificamente, eu vou utilizar a proteína de baunilha, que é que eu uso sempre, mas eu vou usar uma vegetariana. Normalmente eu uso esta. Portanto, normalmente eu uso a Total Hydra Whey, mas com sabor a baunilha. Hoje eu vou usar esta. É nova, eu nunca experimentei. Assim, o sabor vai ser igual à partida porque são as duas da Gold Nutrition, mas nunca experimentei esta proteína. Ela diz que é uma complete amino acid profile, which is important. O que é que isto significa? Há proteínas que são da origem vegetariana que não têm os complementos todos. Newton! Que não têm os complementos todos para ser uma proteína completa. Não têm os aminoácidos todos para ser uma proteína completa. E isto é importante nós às vezes percebermos que o facto de a aveia ter proteína, o facto de o arroz ter proteína, o facto de qualquer vegetal ter proteína, não significa que essa proteína seja uma proteína completa que nos vai dar os aminoácidos totalmente necessários. Está bem? Portanto, quando nós escolhemos alimentos ou proteínas que sejam de origem vegetal, é importante saber se eles têm os componentes e os aminoácidos completos, os 19 aminoácidos completos. Boa! O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar dois scoops de proteína para ter mais proteína porque esta tem 18 gramas. Newton! What are you doing, baby? Mal que desculpem, mas o Newton decidiu ir para dentro da crate dele. Eu não sei porque é que ele está dentro da crate neste momento e está a escavar, não sei o que, porquê. Então, esta proteína tem 18 gramas de proteína por scoop e esta proteína tem 26 gramas de proteína por scoop. Portanto, esta tem bastante mais proteína comparativamente a esta. Então, eu vou fazer com dois scoops, ok? Porquê que eu vou utilizar esta proteína hoje? Eu vou variando entre consumir produtos que sejam vegetarianos ou vegans e produtos que sejam animais. Exato, o sabor é exatamente igual. Tem um ligeiro travo, acho, talvez, a banana. Talvez ele tenha aqui... Não, é proteína isolada de ervilha, ok? Não é o sabor a banana. É, portanto, é por isso. Porque eu já consumi várias proteínas vegetarianas da Good Nutrition e eu relembro-me dos sabores, está bem? Então, como é que se faz o meu Vanilla Ice Protein Coffee? Primeiro, gelo. Eu vou pôr 3 cubos de gelo grandes. 3 cubos de gelo grandes. Depois, eu como só posso beber no máximo um café por dia em dias normais e não costumo beber café depois do meio-dia, eu vou pôr um descafeinado. Portanto, tirei na máquina, compro o descafeinado em vez de ser café, coloco e é isso. E depois vou adicionar 2 scoops de proteína. Esta proteína não traz os scoops, mas ela diz aqui atrás que são 4 tablespoons, level tablespoons. Ok, então significa que nós temos que pôr 8, porque eu quero pôr a quantidade a dobrar. E aqui diz que são, tipo, literalmente rasas, não é para colocar em exagero. Portanto, 2, 3, 4 e agora temos que pôr mais 4. Ai, já estou a colocar demasiado. Ok, depois eu vou pôr mais uma, porque... Ok, é assim, acho que já estou a colocar em excesso. Boa, vou deixar aqui a colher para usar depois. Ela é espetacular. Estou a dizer, eu não experimentei esta em específico o sabor, mas já experimentei as outras todas. Por isso é que estou a dizer que é espetacular, porque eu conheço as proteínas da Gold Nutrition. E depois aqui, vou só adicionar água. Fico mais ou menos assim com este aspecto para já. E agora vamos ao blender. Ok, e fica assim. E lá está. Se vocês quiserem levar, por exemplo, para trabalho, ou levar para fora, ou levar para beber depois do ginásio, ou antes ou depois do ginásio, antes ou depois do ginásio, vocês podem levar assim no vosso blender ou podem levar, tipo, num shake e não precisam só ter estas refeições em casa. Por isso é que é importante nós escolhermos refeições que sejam rápidas. E que sejam fáceis de fazer e fáceis de preparar e terem todo o lado. Por caso contrário, vai ser muito mais difícil. Nós seguirmos uma alimentação, não estamos habituados. Se obviamente tivermos, precisamos de uma cozinha, precisamos de cozinhar, precisamos de aquecer, blá, 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 blá. Depois, para a fonte de hidratos da minha manhã, eu vou fazer uma taça de cereais, que são estes cornflakes, mas são cornflakes zero açúcares e baixos em gordura. Estes aqui são da marca 100%. Eu gosto muito da marca 100%. Aqui, eu nunca tinha provado, foi a primeira vez, eles são bastante bons. Eu às vezes ponho umas papitas de chocolate por cima, ou então, às vezes ponho frozen berries, tipo mirtilos, etc, etc, congelados, ponho por cima, misturo com leite de amêndoa e faço. E é isso. E aqui na imagem, por acaso, eles também traem para fazer com o iogurte e também é uma opção que vocês podem fazer. E eu vou comer uma taça disso, que eu gosto bastante de cereais, sempre gostei, ok? Pensem comigo, se vocês tiverem que atingir 100 gramas de proteína por dia, se vocês tiverem a beber um batido que já tem 31 gramas de proteína, vocês já estão super bem. Mais a omelete do pequeno almoço, por exemplo. Então já estão praticamente a metade do objetivo, o que é espetacular, está bem? Bora lá, vamos trabalhar um pouco. Bem, almoço vai ser uma santa espetacular, que eu estou completamente viciada. Eu tirei a ideia, tirei a receita do livro do Jamie Oliver, dos 5 ingredientes da dieta mediterrânica. E basicamente é quase igual a santa. E eu já coloquei também no Instagram e coloquei a receita em si. Mas é super fácil. Então, eu faço com este pãozinho, tipo baguete. Não é bem baguete, mas eu não sei o nome. Baguete eu não gosto, fica logo super difícil no dia seguinte, já não dá para comer. E é basicamente uma santa de pesto e frango. Então, eu ontem já fiz o frango, peraí que isto está quente. Dois bifos de frango a fazer no forno. E agora foi só colocar a aquecer. E vou utilizar esses dois bifos de frango. No entanto, aquilo que normalmente eu costumo fazer é, ao fim de semana eu costumo fazer uma refeição de frango meal prep, ou seja, desde preparado já para durante a semana. e faço frango a mais. E é isso que eu costumo fazer, está bem? Newton, come here! Eu não sei porquê, mas o Newton hoje, cada vez que eu começo a gravar, ele acha que tem que ir para dentro da crate. Come here, baby! Come! 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 Come outside! Come! Come here! Why are you in the crate, babe? Out of the crate! What is going on, baby? What is going on, baby? Ele está aí para dentro da crate, sempre que eu começo a gravar. Amor, não tens que ir para a crate, eu só vais para a crate. Quando a mamãe está a trabalhar, sim! Coisa boa de minha mamãzinha! Ok, moving on. Boa! Então vamos precisar de pesto, pimentos, azeitonas e frango. E é isso, basicamente. Então, o que eu faço é, parte de baixo do nosso pãozinho. Só ver se está tudo ok aqui com o pesto, que eu já comprei na outra semana. Boa! Vou pôr pesto. Eu não sou, assim, grande fã de pesto, mas depende das coisas e depende da quantidade e do sabor, ok? Este, especificamente, eu só comprei no Pinho Doce. Eu ia para casa comprar no El Corte Inglês. Mas depois acabei para não passar no El Corte Inglês e pensei, olha, vou experimentar este da marca Pinho Doce e vou ver se gosto. E basicamente aquilo que eu me apercebo é, eu gosto de pesto dependendo das coisas. Não iria fazer, por exemplo, massa com pesto. Isso não, que acho que não iria gostar. Mas para colocar assim como base. E depois, como tem tantos ingredientes que também vão, obviamente, mudar o sabor só do pesto. Ou viram o Newton a tocar a campainha? Do you want to go outside, pipipupu? Ok, give me five minutes, ok? Ok, o Newton, are we going? Ou viram o Newton a tocar a campainha? É porque ele quer ir à rua. Ok, a mamãe já vai levar o menino. I know, I know. Want to go outside, pipipupu? Good boy, good boy. Good boy. Come here. I know. Ele está aí para a porta porque está-me a mostrar. Mãe, já do quem é a campainha. Come here. Come here. Wait. Let me just make lunch, ok? Depois vamos colocar estes pimentos. Por acaso também comprei no pinho doce. Eu vou ser franca, eu não sou assim grande fã de modo geral. Não é isso. Eu não costumo ir a este supermercado muitas vezes. Mas como o supermercado que eu mais gosto, que é o Auchan, aqui perto de casa, não tem assim tanta coisa. Às vezes quando eu quero fazer uma coisa diferente, tenho de ir ao pinho doce. Portanto, o que é que eu estou a dizer com isto? Estou só a dizer que não significa que sejam estes os produtos que eu vos aconselho, está bem? Mas que são aqueles que eu estou a utilizar para já, está bem? Os pimentos. Quem não se sente muito bem com pimentos, troco por outra coisa, tipo pepino ou uma coisa assim desse género. E quem não gosta, também pode trocar, por exemplo, pode pôr tomate, uma coisa assim desse género. Ok, depois vou colocar aqui o frango por cima. Vou cortar. Para ficar assim. Eu gosto que fique assim, tipo, direitinho. I know, Newton. I know, you want to go outside. You want to go outside? I know. Just wait a minute. Let me just make the food, ok? I'm going to go outside with you in a second, ok? We go outside. Just wait a minute. Just wait. Se alguém estiver a perguntar o que é que eu falo inglês com o Newton, maltei porque, sei lá, eu estou mais habituada... Não é estou mais habituada, mas eu estou bastante habituada a falar inglês. E eu gosto mais. Depois, como também eu estava a ver vídeos para ensinar o Newton vários truques, e os vídeos também seriam em inglês, acaba por ser mais fácil, assim, para mim. Newton, I know you want to go outside. Just wait. Ok, acho que vou ter que levar o Newton no meio do vídeo, porque... Isto está difícil. E vou colocar aqui por cima. Eu adoro coentros, portanto vou colocar assim por cima. Newton, I know, don't touch the ring doorbell now. Ring doorbell? The bell? Não sei. Campanha. Boa! E aqui está a nossa sandwich. Fica assim. Espetacular. É isso. Eu parto ao meio. E com a minha sandrocha. E ela é super, super, super deliciosa. E como eu coloquei no forno, o pão está quentinho e está torrado. Portanto é isso. Vou já comer o almoço. E antes disso vou levar o Newton na rua, porque ele já está a tocar aqui a campanha. Significa que eu quero ir passear, ok? Obrigada pelo beijinho, meu amor. Obrigada pelo beijinho. Obrigada. Malta, agora eu estou a trabalhar. Portanto, a única coisa que eu vou lanchar... Ai, eu estou horrível nesta câmera. A única coisa que eu vou lanchar vai ser um iogurte proteico. Está bem? Portanto é só isto. É só ir ao figurífico, buscar um iogurte proteico. Tenho 25 gramas de proteína. E este vai ser o meu lanche. Mas já não vou comer mais nada. Porque depois vou ter um jantar com bastantes calorias. E vai ser um jantar espetacularmente bom. O Newton está aqui ao meu lado. O Riscas também está aqui ao meu lado. E é isso. Uma coisa que eu queria dizer. As fontes de proteína não têm que ser coisas caras. Não têm que ser coisas difíceis de fazer. Não têm que ser receitas que vocês nunca fizeram na vida. Coisas simples, básicas, que vocês podem chegar ao figurífico, ir a buscar. E principalmente coisas que tenham bastante proteína. Existem imensas homens que me dizem. Ai, eu comi um super saudável. Foi um iogurte com granola e banana. Super saudável. Mas depois na verdade escolheram um iogurte natural que tinha tipo 3 gramas de proteína. O que é completamente irrisório. Portanto nós temos de consumir fontes proteicas que têm obviamente o maior teor proteico. Este, por exemplo, tem 25 gramas de proteína. Para nós conseguirmos atingir ao longo do dia a quantidade que precisamos de ingerir. Está bem? Eu pessoalmente neste momento estou a ingerir entre 120 a 140 gramas de proteína por dia. Depende do dia. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. O ideal para mim será sempre entre esses valores. Até porque lá está. Nem todos os ingredientes que nós comemos. Nem todas as refeições que supostamente têm aquela quantidade de proteína. Nós vamos conseguir absorvê-la. Portanto nunca significa que estejamos realmente a comer aquela quantidade certa por dia. Comer um iogurte natural não há problema nenhum. Mas se nós estamos a pensar em ir buscar proteína a essa fonte, não vai ser uma boa fonte. Também não há problema nenhum em comer papa de aveia. Mas se a papa de aveia não tiver uma proteína externa, também não vale a pena estarmos à procura de uma fonte proteica na papa de aveia. Porque obviamente não está. Massas proteicas, cereais proteicos. Que a quantidade, a porção que vocês estão a ingerir tenha menos de 10, 12 gramas de proteína. Também cabe ser risório. Se vocês estiverem a comprar uma massa que diz que é uma massa proteica. Mas pela embalagem toda, tem por exemplo, imaginem 30 gramas de proteína. Vocês nunca vão comer a embalagem toda da massa. Vocês vão comer uma porção, por exemplo, de 100 gramas ou 150 gramas. E se calhar vão conseguir tipo 2, 3, 4 gramas de proteína. E também não sabem qual é a fonte da proteína que estão a ingerir. Se calhar nem têm os aminoácidos todos. Portanto, em vez de inventarmos, em vez de irmos procurar coisas que são difíceis de conseguir, vamos para coisas básicas. Ir ao frigorífico. Está aqui, malta. Custou 1 euro, 25 gramas de proteína. Posso ir lá para o trabalho. Atenção, estes da Mimosa não precisam estar no frigorífico. Eu ponho porque gosto de frio. Mas vocês não precisam. Isto é tipo um leite de chocolate. Também há sabor morango e sabor café. Não têm açúcares, gordura nem lactose. Portanto, é espetacular. E vocês podem levar para o trabalho. Ou podem levar para o ginásio. Ou durante o vosso dia. E não precisa deixar refrigerado. Portanto, vocês podem, a qualquer horário do dia, comer. Está bem? Ok, malta. Vou mostrar-vos o meu jantar. Vai ser a última refeição do dia. A partida. Ou seja, eu não vou jantar agora. Eu estou a preparar agora porque tenho que tirar uma fotografia. Mas esta é a última refeição. Estou a pensar. Provavelmente devo comer mais qualquer coisa. Quer dizer, eu agora vou comprando tipo chocolates. Este é tipo um chocolate bio do Auchan. Ou então um gelado. Qualquer coisa assim. Para ter mais calorias ao final do dia. Mas é isso. Então, eu comprei estes tacos. Que são os tacos crocantes. Ok. E eu já experimentei dois ontem. Eles são tipo super crocantes. Basicamente, eles são tipo uma tortilha. Não é uma tortilha. Os nachos. Eles são tipo nachos. Mas em forma de taco. Ok. Eu por acaso não sabia que eles eram assim tão, 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 tão rígios. Mas eles são mesmo bastante crocantes. Um taco tem 13 gramas que tem 66 calorias. Ok. Dá-se na pade. Não é mal. Já. Não é nada mal. Bastante bom. Portanto, o que eu vou fazer é. Eu vou fazer dois tacos. Para tirar aqui uma fotografia gira. E depois. Não sei se é a hora do jantar. Se me apetecer mais um. Se come mais um. Mas é isso. Então, para já. Vamos usar aqui dois tacos. Se não tiverem certeza se vão gostar ou não. São mesmo. Rígios. Ok. Se não tiverem certeza se vão gostar ou não. Se cada mais valerem com uma opção mais segura. Tá. Carne picada. Portanto, aqui tem carne picada que eu fiz ontem. Ok. E tenho mais ainda no frigorífico. Fiz 500 gramas de carne picada. Porque é bastante versátil e dá para fazer imensas coisas. Ao final do dia, por norma. Se eu não tiver atingida a quantidade de proteína que eu estou à procura. Eu o que eu faço é. Em vez de eu fazer uma refeição tipo jantar normal. Hidrato mais proteína. Eu faço uma grande porção de proteína. What do you? Do you wanna go outside, babe? Newton tocou a campainha. Do you wanna go outside? Do you wanna go outside? Hum? Tocaste a campainha, meu amor? Deixa a mamãe preparar os tacos e vamos, tá bem? Vamos ao parque Eduardo Sétimo para tu passear. Desqueres? Para ir a passear? Com os teus amigos? Hum? Ok. Agora a mamãe agora te vou tocar e agora vou tocar na comida. Boa. E depois o que eu fiz foi um guacamole. Eu fiz um guacamole com abacate, tomate cherry, cebola roxa, sal, pimenta, coentros e limão também. Disse pimenta? Sim, acho que sim. E agora é isso. Agora vamos desfazer o assemble e vamos pôr tudo aqui dentro e preparar um taco. E voilá. Aqui estão os tacos. Eles ficaram assim. Carne picada, guacamole, salsa por cima. E um bocadinho de limão depois para pôr por cima. É isso malta. É isto que eu como durante um dia. Este é um dia normalíssimo na minha alimentação. Ou seja, não há nada que eu fosse fazer muito fora daquilo que eu vos mostrei e fora aquilo que eu mostro nos outros vídeos e também no Instagram. Descomplicar. Espero que vos consiga ajudar a encontrar fontes de proteína que sejam fáceis de fazer e que vocês também consigam preparar sem muito esforço. Porque a coisa que menos resulta é eu estar a experimentar receitas novas num dia de semana em que eu tenho pouco tempo. Em que eu tenho que ir buscar os miúdos à escola. Em que eu tenho que etc, etc. Mais atividades e coisas e não tenho tempo e estou cansado do trabalho. Etc. Está bem? Portanto, quando nós temos uma vida muito ocupada, obviamente que vai ser mais difícil explorar coisas novas e sair muito da rotina. Portanto, nós queremos é fazer com que coisas que sejam fáceis para a nossa rotina, obviamente, comecem a fazer parte dos nossos hábitos mais saudáveis. Está bem? E assim conseguirmos nos gerir mais proteína e refeições mais simples também. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem. Se gostaram, coloquem um like e deixem um comentário. Um beijinho. Até já.